Tecnoassist Braille, curso de Braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Olá amigos, nós agora vamos complementar esses conhecimentos com uma simbologia especial, que é a simbologia de parênteses, chaves e colchetes. Em matemática, você geralmente vai utilizar parênteses de forma mais ou menos conhecida para agrupar expressões. Por exemplo, existe uma certa precedência, você fala A mais B vezes C. O que vai ser feito em primeiro lugar? É o mais ou é o vezes? Há uma convenção internacional de matemática que diz que, quando tiver uma expressão assim, sem parênteses, você sempre realiza primeiro a operação de multiplicação e depois a de adição. Isso é uma convenção internacional. E Braille segue essa mesma convenção, de você fazer primeiro determinados operadores e depois outros operadores. Bom, mas isso é o de menos. O problema que acontece em Braille tem a ver com a escrita matemática. Veja aqui na tela uma equação bem simples. Essa equação tem a seguinte coisa escrita. Sinal de fração grandão, depois A mais B em cima e C mais D embaixo. O que a gente está querendo dizer assim? Que primeiro vai ser feita a soma de cima, A mais B, e depois vai ser feita a soma de baixo, C mais D, e depois o resultado da primeira soma vai ser dividido pelo resultado da segunda. Bom, infelizmente, infelizmente as coisas, ao linearizar, porque Braille você não vai colocar as coisas em linhas diferentes, e as expressões matemáticas em Braille são colocadas todas na mesma linha, quando você escrever tudo, olha o que vai acontecer. Veja aqui no Braille fácil, A, crase mais B, crase dividido por C, crase mais D. Você aqui não tem como indicar, assim, uma coisa como se faria em tinta, né? Que se botasse um tração grandão aqui, né? Para fazer a divisão. Em Braille não dá para fazer isso. Em Braille as coisas são colocadas todas numa linha. E aí, ao ser colocado tudo numa linha, o que vai acontecer é que vai bagunçar o coreto, tá? Vai bagunçar o coreto. Porque você vai olhar essa expressão e você vai tentar primeiro fazer a divisão e depois fazer a soma. Ou seja, você vai somar A com a divisão de B com C, e depois o resultado vai somar com D. Entendeu? Vai da Zebra. Então, você vai necessariamente ter que colocar uns parênteses onde em tinta não existiam. Quer dizer, você vai ter que colocar um parênteses aqui no início. Como é que é parênteses matemático? Crase parênteses. Aqui você vai ter que botar um crase parênteses também para fechar a primeira expressão. Vai ter que botar um crase, abre parênteses para abrir o C mais D. E vai ter que botar um outro crase, fecha parênteses. Esse é um cuidado muito importante. Esse é um cuidado muito importante que você tem que tomar quando for fazer a transcrição de textos matemáticos. Especialmente, quando a informação em matemática ocupava mais de uma linha e ela vai ter que, em braile, ser colocada toda numa linha só, necessariamente você vai ter que agregar parênteses. Porque se você não colocar parênteses, a coisa vai ter problemas. Na verdade, o braile define dois tipos de parênteses. Que é o parênteses comum e o parênteses, vou chamar de parênteses auxiliar. O que é um parênteses comum? Um parênteses comum é um parênteses que existia na expressão original. E o parênteses auxiliar é um parênteses que é colocado de forma extra. Então, talvez fosse melhor aqui você agregar um parênteses auxiliar. Não sei se vale a pena aqui, no caso, uma expressão tão simples. Mas talvez eu... Como é que você coloca parênteses auxiliar? Parênteses auxiliar é colocado com dois sinais de crase. Então, sinal de crase dupla aqui no final. Um sinal de crase dupla antes do parênteses. E assim por diante, né? Então, o parênteses auxiliar é representado em braile fácil como sendo duas crases e o parênteses. Agora, repara aqui embaixo o braile que está sendo produzido. Na convenção que a gente estava falando sobre Portugal, Espanha, o pessoal que estava definindo quis gerar um símbolo que em braile tivesse uma certa aparência de parênteses. Aqui, ó. É como se fosse uma curvinha. E o fecha parênteses também como se fosse uma curvinha. Na verdade, são dois símbolos colocados em sequência. Se você for olhar nos Estados Unidos, a convenção é outra. Não é essa mesma convenção. Bom, não importa. Então, você agora vai fazer mais um exercício em que a gente vai tratar do assunto parênteses e parênteses auxiliar. Você vai ter algumas expressões matemáticas. Você vai olhar com cuidado para essas expressões. E vai, então, chegar a uma conclusão sobre que coloca ou não coloca o parênteses auxiliar. Onde é que eu coloco parênteses? Preciso de parênteses? São várias expressões aqui que a gente coloca para você. Bom, não é tão fácil. Às vezes, a gente tem que parar um pouco para pensar. E, quando a gente transcreve matemática para braile, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado. Um cuidado muito grande para que a gente, ao produzir a linearização da fórmula, ou seja, a fórmula original era uma fórmula bidimensional, ao ser linearizada, ao ser trazida toda para uma linha, ela fica diferente. E essa diferença pode significar outra coisa completamente diferente. Então, você tem que colocar a coisa com bastante cuidado do ponto de vista conceitual para você não errar. Faça o exercício com cuidado. Faça uma vez, faça duas vezes para ter certeza. E depois confira o resultado. Faça o exercício com cuidado.